Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito pedido aqui no canal e um vídeo que demorei esse tempo a fazer. É um vídeo de review da nova, que já não é assim tão nova, já deve ter para aí uns 6 meses, da nova Base Concealer Touch Perfecter, que muita gente no TikTok chama de Pound Sealer, por ser uma mistura de concealer com base, da Chanel, que está escutado em todo lado, tipo viralizou mil e toda a gente adora, que é a Chanel Le Beige Water Fresh Complexion Touch. Eu tenho aqui hoje para experimentar convosco, apliquei-a no rosto, mostrei a cobertura, mostrei como é que ela ficou no momento da aplicação e depois vim passar mais ou menos 10 horas de aplicação para vos mostrar como é que ela durou ao longo do dia, sem retoques, sem nada, sem primer, sem fixador de maquilhagem, sem nada, para vocês verem exatamente a duração dela, como é que a pele fica, fiz exatamente este look, entre aspas, na verdade não fiz provavelmente o look, mas fiz a aplicação da base aqui convosco e mostrei-vos tudo o que a base promete e o que é que a base efetivamente faz. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, vamos começar, eu não tenho nada no rosto a não ser creme, não vou nem aplicar primer, nem vou aplicar fixador de maquilhagem porque razões óbvias, não queremos alterar aqui a duração da base por ter um bom primer por baixo ou por ter um bom superfixador por cima. Portanto, vou aplicar a base convosco, vou ver o que aquela promete e ao final do dia eu venho aqui para vos mostrar como é que ela se aguentou e como é que está. Então, tenho aqui a Le Beige Touch de Tone Waterfresh Complexion Foundation, como vos tinha dito, eu já a tinha experimentado na altura em que ela saiu, mas não cheguei a comprar, tenho-a agora. E vamos então fazer a review tarde, entre aspas, embora eu já sei que gosto, spoiler, eu já sei que gosto. Mas vamos fazer a review tarde, mas vamos fazer o que é o que interessa. Então, isto tem, ao contrário da clássica, by the way, quem não tem noção aqui no canal ou quem é novo, eu já tenho a antiga, portanto com a mesma tecnologia, a tecnologia microfluídica. Antes de sair esta, que agora está a virar além do lado, antes de sair esta há cerca de 3 anos atrás, acho que foi 3 anos atrás, se eu esta, que eu tenho duas, adoro. Tenho sempre na minha coleção esta, tem exatamente a mesma tecnologia que esta, mas tem muito menos cobertura. Eu normalmente uso o tom medium no verão e o tom medium light no inverno, tenho sempre as duas por cada hora. Isto, obviamente, dá um aspecto, estão a ver? É aquele packaging que eu gosto porque não há desperdício e este é igualzinho. Isto, então, esta aqui, a clássica, dá, portanto, tem uma cobertura muito, muito, muito ligeira, mas deixa aquele aspecto hidratado e fresco. A nova promete ter mais cobertura, portanto, não é propriamente substituta da clássica, eu acho que vou continuar a utilizar a clássica, porque elas têm efeitos completamente diferentes, mas têm a mesma tecnologia que dá aquele efeito perfeito na pele. A nova, a Le Beige Touche de Tan, tem 20ml, ao contrário das outras bases da Chanel, que tem 30, custa 62€ no site oficial, chanel.com.pt, também podem, obviamente, comprar em primarias, e, então, diz que uniformiza, ilumina e hidrata. Tem 8 tons disponíveis, a minha é o B20, e diz, então, Uma fórmula de maquilhagem impregnada, com micro esferas ultra concentradas em pigmentos, textura leve e refrescante, que hidrata e protege a pele durante todo o dia, uma aplicação feita à medida, correção direcionada ou véu uniforme, para um resultado perfeito e surpreendentemente natural. 3 vezes mais pigmentos, e eu acho que eles aqui, no caso, estão a comparar, exato, estão a comparar esta. 3 vezes mais pigmentos do que esta, para uma melhor cobertura e maquilhagem sem falhas, textura gel leve, composta com aproximadamente 60% de água, para uma sensação única de frescura, esta acho que era 75% de água, Ativos antioxidantes, incluindo o extrato de jasmin, que protegem a pele contra a poluição e agressores externos, uma fórmula enriquecida com ingredientes emolientes, incluindo o extrato de tamarindo, que coincide pelas suas propriedades extra e deterantes, a pele está para enchida, até se está fresca e com uma aparência descansada. O marketing não é propriamente como uma base, ok? Isto é quase como um aperfeiçoador de pele, portanto, eu acho que também vem com uma quantidade mais pequena, porque isto é quase um foundation sealer. Eu sei que a marca não diz isto, mas na maneira que eu vejo, é. É um género de mistura de foundation com concealer, e por isso é que eu lhe chamo de foundation sealer, e há um monte de gentes que chamam isto de foundation sealer. E eu acho que é por isso que também é mais pequeno, ou seja, é tão concentrado em termos de pigmento, sem ser tipo full coverage, que pode ser utilizado como ambos. Depois desta conversa toda afiada, já perceberam que é um género de inspiração deste, mas mais pequeno, com mais cobertura, e com 60% de água, em vez de 75% de água, deixa o mesmo espectro, rigido, fresco e hidratante. Tem assim um pump, e eu vou aplicar no meu rosto com um pincel. Vou aplicar com um pincel kabuki, porque já com a original o pincel kabuki era melhor do que propriamente uma esponja, porque isto tem tanta água na formulação, que a esponja absorve quase o produto todo. No caso, na original absorvia tipo 75% de água, e ficávamos com um pouquinho de pigmento, com esta, e dê em aspas. Portanto, pincel kabuki, ela sai da mesma maneira que a clássica. Não é tão líquida, mas estão a ver, sai assim esta mistura esquecita, que é tipo pigmento e gela ao mesmo tempo, que tem que se misturar os dois. E vou então aplicar no meu rosto com o pincel de base da Chanel, que eu também tenho, que é o Fluid Powder Foundation nº 101, que eu adoro. É assim bem kabuki. Vou misturar aqui na minha mão, e vou direta para o rosto. Estão a ver, logo assim a priori tem bastante mais cobertura. Agora, como conseguem ver, tenho este lado feito e este não feito. Eu faço sempre por erro o lado com menos luz primeiro do que o outro, sem querer, desculpem lá. Mas pronto, conseguem perceber que a pele está igualmente luminosa ao outro lado, mas está super bem corrigida, mas com um aspecto super natural, hidratado, e eu sinto que está com um aspecto pele, mas com excelente cobertura. E tem um toque seco, embora tenha um aspecto extremamente luminoso. Eu adoro. Fica bem natural e vocês conseguem ver que eu tenho uma cobertura ligeira à média. Eu até diria que isto está uma média baixa, mas porque eu também não quis mais. E pá, adoro. Adoro o efeito. E adoro a cobertura. Vou fazer exatamente o mesmo do outro lado. E já vos mostro antes de passar o resto do rosto. By the way, eu também apliquei aqui por baixo para vocês verem como funciona muito bem como corretor. Vou fazer o outro lado. A pele está toda coberta. Estão a ver? Está uma cobertura média ligeira. A pele está super hidratada, super fresca, super luminosa. Está acabamento de pele. Não tem tipo acabamento de base. Não tem acabamento de mate. Nada. Está mesmo bonita e natural enquanto está corrigida. E estão a ver? Corriges zonas como concealer. Tipo esta zona aqui toda, etc. E também é tipo base. É tudo junto. É bonito. É perfeito. Traz luz e por isso é que funciona também tão bem como corretor. Vou terminar o meu rosto e já vos mostro como é que ficou no final. E depois venho aqui ao fim do dia para vos mostrar como é que durou. Ok, a maquilhagem está pronta. Fiz uma coisa muito simples, como veem. Fiz o rosto, pus um batom. Mas e mais forte, estou a estar na arte de ser rosa. Embora esteja a chover em mim assim, não seja nada cor de inverno. Mas é algo que me apetece. E pus máscaras, pestanas e sobrancelhas e tal feito. Não fiz nada especial. Anyway, são neste momento 10h54 da manhã. E eu voltarei daqui a... Provavelmente daqui a 10 horas. Porque é o meu costume, vocês já sabem. O pé está assim. Está muito bonita. Está muito natural. Pus, obviamente, pó. Por acaso usei pó da Chanel. O Luz Universal. Aquele grandelhão solto. E como browser usei um browser também da Chanel. Um blush da Benefit. Eu ponho todos os produtos. By the way, eu voltei a fazer isto. Eu antes tinha sempre isto. Depois deixei de fazer não sei por cargas de água. Na caixa de descrição está lá o que estou a usar. Eu vou pôr lá os produtos todos que estou a utilizar no meu rosto. Este é o look final. Gosto. Estou luminosa. Estou natural. Mas estou matificada. Estou com um toque seco. Que é o que eu gosto. E falamos daqui a mais ou menos 10h. Não vou retocar o rosto nem nada. Se precisar de passar um Kleenex, eu digo-vos no final. Portanto, até já. Ora, aqui estou eu de volta. Passaram-se... Eram 10h54, acho que foi eu. Ou 10h55. Passaram-se... 10h? 10h05 minutos. São neste momento 21h01. A Ginny quer atenção. São 21h01. Portanto, passaram-se pouco mais de 10h. E eu não fiz retoques. Passei uma vez um Kleenex aqui nas minhas narinas. Só. E porquê? Porque estava a pingar. Claro, já estou a ficar um bocadinho... Eu nem sei se consigo chamar isto oleosa, sinceramente. Porque eu acho que estou extremamente luminosa. Que tive sempre, desde a aplicação da base, a base ficou sempre com um aspecto super luminoso e super bonito. O blush e o bronzer continua aqui. O iluminador e a de aspas. A pele continua bem luminosa, bem bonita. Como concealer. Fez um bocadinho de crease, mas pouquinho. Quer dizer, fez deste lado. Conseguem ver? Aqui. Tem aqui esta linha. Meia linha. Deste lado nem sequer tem nada. Normalmente fica pior. À volta da zona da boca. Está muito ok. Não está nada seco. Não está... Nem sequer marcou aqui nestas... Às vezes fica aqui na pontinha. Fica aqui um bocadinho acumulado. Nada. À volta dos olhos está ok. Epá, está tudo ok, sabem? Estou tão satisfeita. Que duração abismal. Bonita. Está tudo ótimo. Está mesmo tudo ótimo. Estou bem satisfeita. Eu já sabia que gostava da base porque eu já a tinha experimentado uma vez. E tinha gostado imenso do resultado. E gosto. Gosto especificamente porque ela deixa a pele extremamente luminosa tal como a outra, a tinte. Só que com muito mais cobertura e com uma duração espetacular. Eu hoje estive duas vezes a fugir da chuva. Eu devo ter levado umas pingas na cara, sem dúvida. Porque puse o capuz, mas não era suficiente. E andei um bocadinho à chuva. Epá, e está tipo... Está bem fixe. Está super ok. Não sei o que vocês acham. Eu acho que lá está. Aqui na testa e aqui nesta zona já está a puxar um bocadinho para o oleoso, mas muito pouco. Tendo em consideração que a minha pele é mista, oleosa, principalmente na zona T e esta zona aqui é extremamente oleosa. Eu acho que está divinal e é só para ser mesmo aqui o Kleenex. Sinceramente, eu tenho aqui papel higiênico, bora ver como é que com oleosa eu estou, porque isto às vezes pode enganar. Vamos ver o que é que transfere para o papel higiênico. Só para perceber se isto na minha testa é a mesma oleosidade, muita oleosidade ou se é só luminosidade. Perdeu-se um bocadinho da luminosidade, mas tipo quase nada passou para aqui para o papel. Aqui de lado é capaz de passar um bocadinho. O nariz permanece igual. Pronto, isto são tipo as minhas zonas mais audensas. Quando eu pedi que passe um Kleenex é assim. Honestamente, quase nada, tipo nem sequer ficou transparente o papel. Foi tipo um uniquinho de nada. Mesmo muito pouco, portanto olhem, grande base. É divinal, base, se falo de sealer, concealer, o que lhe quiserem chamar, estou bem satisfeita. Já, é muita cara, sim. Traz menos quantidade, sim. Mas que é boa, é. E lá é isso, não dá para desmentir. O pet é muito bonito, a duração é espetacular e, sinceramente, zero queixas. É uma base, concealer, found sealer, perfeito. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que este vídeo tenha sido útil. Obviamente, quero saber em baixo nos comentários quem é que já experimentou esta base. Eu sei que imensa gente já experimentou esta base, corrector, found sealer, touch-up, perfecter. Quero saber quem já experimentou em baixo nos comentários. Quem é que gosta, quem é que não gosta. Concordam comigo, não concordam. O que é que acharam do resultado final da duração, tudo. Quero saber sempre as vossas opiniões em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham sido útil. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.